Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos os ouvintes. Na manhã de hoje, a Polícia Civil de Itapiranga, com a ajuda de policiais civis de todo o estado de Santa Catarina, inclusive com o canil de vários locais e a Polícia Civil do Rio Grande do Sul, cumpriu diversos mandados em Itapiranga, Mondaí e Três Passos no Rio Grande do Sul. Como resultado dessa ação da Polícia Civil, nós conseguimos apreender 118 gramas de cocaína, já embalada e pronta para o comércio, dinheiro e diversos objetos que serão úteis para a investigação e também foram presos três adultos e dois adolescentes. Essa operação de hoje é resultado de uma operação que teria acontecido no dia 16 de agosto, o último, na qual foram apreendidos 1.200 gramas de cocaína, aproximadamente 1.200 gramas de crack e aproximadamente também 200 gramas de maconha. Desde aquela apreensão e daquela investigação, nós continuamos diligenciando no sentido de identificar os outros elementos dessa organização e essa investigação resultou na operação de hoje. Segundo informações levantadas, esse grupo seria integrante de uma facção criminosa muito perigosa, integrante do Rio Grande do Sul e que estaria atuando no sentido de expandir seu território aqui por Santa Catarina, especialmente nos municípios de Itapiranga e Mondaí. A Polícia Civil continua atuando fortemente no combate ao tráfico de drogas e, dessa forma, a partir dos elementos que angariamos na manhã de hoje, vamos dar procedimento à investigação, identificar outros elementos responsáveis pelo tráfico, usuários, a fim de diminuir e, talvez, por algum tempo, até acabar com o tráfico aqui na nossa região. Bom dia a todos!